Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E finalmente, hoje é dia da gente conferir uma notícia maravilhosa sobre um dos jogos mais esperados da Sony Sim, a gente vai falar sobre o próximo God of War, que inclusive também vai chegar no Playstation 4, além do PS5 Isso é muito bom, né? E calma, tem outro exclusivo também, incrível do PS5, que também vai chegar no PS4 E não é o Horizon Forbidden West, mas vamos entender isso aqui melhor primeiro, tá? Vocês lembram daquela teaser que saiu recentemente no State of Play, né, sobre o próximo God of War? Pois é, galera, algumas horas em uma entrevista foi perguntado a Herman Hust, um dos cabeças da Playstation Sobre o destino de God of War Ragnarok, e quando é que o jogo iria chegar Então, Herman respondeu dizendo Atualmente temos dois grandes títulos em desenvolvimento, baseados em narrativa Primeiro, é o Horizon Forbidden West E segundo, o próximo God of War Horizon tá praticamente no caminho de ser lançado no final desse ano, apesar de ainda não ter uma confirmação completa Já God of War, como começou a ser produzido depois de Horizon Tivemos que tomar a decisão de adiar o jogo pro próximo ano Pra garantir, né, que o Estúdio Santa Mônica possa entregar um jogo incrivelmente fantástico Como todos nós já conhecemos Continuamos desenvolvendo pra PS4 e PS5, tá galera? Tanto Horizon quanto God of War E Gran Turismo 7 também vai chegar no Play 4 além do 5 Quem tem Play 4, quiser jogar essas belezinhas, pode jogar Quem tem Play 5 e quer aproveitar de forma ainda mais detalhada, sem problemas A gente vai deixar isso acontecer Outra pergunta interessantíssima foi sobre quantos jogos ainda vão sair pra Play 4 e Play 5 E com que isso vai funcionar, tá galera? Então Hermione respondeu dizendo Temos muitas coisas acontecendo agora A Playstation Studios tem mais de 25 novos jogos em desenvolvimento Quase metade desses novos jogos são IPs novos A outra metade são títulos ambientados em franquias que os fãs do Playstation já conhecem e amam Então por enquanto, isso é o bastante Além do mais, existe um novo IP que tá sendo extremamente importante pra nós Ele será uma das forças vitais dos jogos Mas esse novo IP é um aspecto da nossa estratégia Em uma última análise, eu quero que o Playstation Studios seja ferozmente ousado Que assuma riscos Quero que continuemos a abraçar o legado do Playstation Expandindo os limites dos jogos Continuando a fazer jogos impressionantes Jogos que provavelmente você não veria em nenhum outro lugar Inclusive, a Band Studio de nosso Days Gone Também tá trabalhando em um novo IP muito empolgante Pelo qual eles estão muito, muito apaixonados Eles estão construindo sobre os mesmos sistemas profundos de mundo aberto Que desenvolveram Days Gone A pergunta final que muita gente tem dúvidas, galera É sobre o seguinte Os exclusivos do Playstation vão realmente chegar no PC? Ou pelo menos a maioria deles? Pois é, o Herman também respondeu essa pergunta dizendo o seguinte A gente ainda tá no início do nosso planejamento sobre PCs E o Horizon Zero Dawn tem tido muito sucesso com isso Acho que mostra que existe um apetite grande dos jogadores Fora do ecossistema Playstation Em querer jogar o incrível portfólio de jogos que a plataforma oferece há anos Mas eu quero enfatizar aqui Que o Playstation vai continuar sendo o melhor lugar Pra você jogar os títulos Que vão vir pra Playstation Studios no seu lançamento Mas mesmo assim A gente vai continuar valorizando os jogadores de PC E vamos continuar também procurando momentos certos Para lançar cada jogo A intenção é alcançar novos jogadores Que ainda não experimentaram as grandes histórias Os personagens e mundos que construímos O lançamento dos nossos jogos no PC Nunca será feito às custas da construção De uma empolgante linha de ótimos jogos Que temos nos nossos consoles Nessa entrevista Diversas outras perguntas foram direcionadas a Herman Onde na maioria delas A resposta foi positiva E direcionada a um foco extremo em qualidade alta dos jogos Sem precisar forçar demais as equipes de desenvolvimento Então é isso pessoal Gran Turismo 7 God of War Ragnarok E Horizon Forbidden West Vão ser jogos que vão chegar tanto no PS4 como no PS5 O que nos resta é aguardar pra mais informações E principalmente saber sobre esses novos e misteriosos IPs promissores Que a Sony tanto fala Mas e aí, o que vocês acharam dessa atitude da Playstation? Sensacional né galera? Achei muito bacana Que é bom que dá pra todo mundo aproveitar E ó, deixa aí nos comentários o que vocês acharam tá? Se gostou do vídeo Estrala o tapão no like aí Pra ajudar no crescimento e na divulgação do canal também né? Que ajuda bastante E se você quiser ficar por dentro de todas as notícias É só você se inscrever E ativar o sininho principalmente Pra você não ficar de fora de nada Um grande abraço Tudo de bom sempre E falou, falou, falou Tchau 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 Tchau